Boa noite, boa noite, Carlos, boa noite para o pessoal aqui do canal, canal Geoforça, que está toda segunda-feira abrindo as portas para o Carlos e para a minha pessoa aqui, para a gente estar conversando com vocês sobre todas as questões que estão acontecendo com o mundo, com o Brasil e por aí vai, tudo feito sempre com o espírito de informar, não de fazer proselitismo, mas de tentar ajudar o povo brasileiro a despertar. E nisso a gente tem conseguido dialogar com muitas pessoas de várias ideologias, não só aqui também, mas também no canal da Nova Resistência, ali no programa Estado Maior, onde a gente já teve gente que é bolsonarista, a gente já teve com o próprio Rui Costa Pimenta, a linha vermelha que a gente traça é da defesa do Brasil, do mundo multipolar e por aí vai. Então, assim, só que aparentemente essas ideias, essa linha que a gente segue é perigosa para algumas pessoas, algumas pessoas consideram tudo isso que a gente faz muito perigoso. E a prova disso, na minha opinião, é exatamente o fato de terem assassinado, num atentado terrorista bárbaro, a Dária Dugina, filha do professor Dugin. Eu não me preparei aqui especificamente, geralmente eu leio bastante, geralmente eu cato notícias, etc, etc, em relação a várias coisas que estão acontecendo, eu não fiz nada disso, eu vou tentar, também para não monopolizar, obviamente, mas eu vou tentar dividir então o que eu vou falar, eu vou enfocar nesse tema mesmo. Tem algumas coisas que eu queria comentar, né? Primeiro, eu não conheci ela pessoalmente, eu conheci pessoalmente o professor Alexander Dugin, eu estive com ele em duas ocasiões, né? De alguns dias, né? Em 2012, em 2014. Não cheguei a conhecer a Dária, mas não apenas interagi com ela, falei com ela por redes sociais, né? Pelo Telegram, inclusive. Mas alguns membros da Nova Resistência conheceram ela pessoalmente, né? Então, tem até uma foto que está circulando dela com a bandeira da Nova Resistência, então ela era uma amiga nossa, ela era parte aí do que a gente acredita, né? Apoiava a gente, etc. A gente conheceu ela pessoalmente, né? Os camaradas que a conheceram pessoalmente por ocasião do Festival Mundial da Juventude que aconteceu na Rússia, em Sochi. Não vou me recordar precisamente o ano, eu acho que foi em 2017. A Nova Resistência mandou três representantes, né? Para o evento, foi caro, né? Comprar passagem de avião, etc. Então, foram poucos mesmo dos nossos que foram lá. A gente não recebe financiamento de ninguém. É tudo vaquinha, tudo tirado do bolso. A gente, então, os camaradas, três camaradas conseguiram ir. Dois de São Paulo, né? O Nicolau e a Helena. E o Rubens lá do Rio Grande do Norte. E segundo o que eles dizem, eles postaram sobre isso que aconteceu até nas redes sociais. Segundo o que eles disseram, a Dária recebeu eles, muito bem, né? Muito solícita, educada, gentil. Sempre perguntando para eles se eles precisavam de alguma coisa, se tinha como ajudar. Ela também era poliglota, né? Ela era, basicamente, a versão miniatura e feminina do pai, né? Então, assim, até uma coisa importante que é necessário comentar, né? É que não foi a filha do Dugin que foi assassinada, né? Foi a Daria, né? Inclusive, uma notícia, né? Um desenvolvimento do caso que agora está surgindo é de que ela não foi morta por engano, né? É de que a intenção era pegar ela e o pai juntos e não conseguindo pegar o pai, pegar ela, porque... E aí eu vou comentar um pouco ao longo da live, né? Ela tinha a sua própria relevância já na Rússia, né? Então, assim, do ponto de vista pessoal, é chocante para a gente em dois níveis. Pelo fato da pessoa, né? Que é uma pessoa próxima, né? Na medida das possibilidades. Próxima da gente. Próxima de vários outros amigos e aliados internacionais nossos. Então, fica aquela questão de que poderia ser com... Talvez não hoje, né? Mas como o Calazans falou, poderia ser com a gente ou com um dos nossos daqui a dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, né? A gente nunca sabe. Não muda nada para a gente. No seguinte sentido. Com ou sem risco, a gente está num caminho que a gente vai continuar seguindo. A gente está num caminho que a gente vai continuar seguindo. Ah, isso aí tem riscos, etc, etc. Mas isso aí, enfim, eu acho muito pior você esconder a cabeça num buraco no meio do chão. Eu acho muito pior isso. Eu acho muito mais desonroso. Respeito quem é assim, quem é simpatizante, ou é próximo, ou é membro da nova resistência, ou é dos nossos aliados, que fica preocupado com medo. Não, não pode. Vamos nos distanciar disso aí. Vamos nos esconder. Falar só aí de rebimboca da parafuseta, não sei o quê. Não, respeito. Beleza. Mas, assim, cada um com a sua, né? Então, eu tive uma interação, a última interação, eu acho que tirando a mensagem que eu troquei com ela em relação a entrevistá-la, entrevistar o professor Alexander Dugin, inclusive quando a gente entrevistou o Dugin, alguns, acho que foi em março, no canal da Nova Resistência, eu tinha falado com ela, né? Porque ela também atuava como, em certo sentido, como secretária do PAI, né? Representante do PAI. Alguns meses depois, né? Alguns meses atrás, eu tive uma reunião, eu e algumas outras pessoas do mundo todo, eu tive uma reunião como uma figura da sociedade russa, né? Uma figura de relevo. E o Dugin era pra estar no evento, mas ele não pôde estar, então quem foi no lugar dele foi a Dária, né? Então ela, em certo sentido, ela seria herdeira do PAI. Ela não era meramente a filha do Dugin, ela era ela mesma. Ela era alguém que estava trilhando o caminho, estava dando início a um certo caminho de relevância na sociedade russa, na política russa, no meio acadêmico russo, etc, etc, né? Vou também comentar um pouco sobre isso. Então eu participei, ela estava lá. E aí como a gente se conhece porque todo mundo sabe que eu sou, por assim dizer, o líder do movimento que representa a quarta teoria política no Brasil, etc, né? Então quando ela me viu ali no Zoom, ali na tela, que apareceu lá para eles, que eles estavam lá no escritório, daí ela deu um tchauzinho, acenou para mim e tal, tal como ela fez para alguns outros camaradas que eram mais próximos do âmbito internacional, que eram representantes nos seus respectivos países. Então, assim, é muito chocante, muito triste. Eu aceno ali, o vídeo do Dugin, no local. É o Rip Lange, aterrador. Eu tenho aulas de filosofia grega, de filosofia antiga com o Dugin, uma vez por mês e tem um grupo de estudo e tal, que ele dá ali as aulas por por vídeo e tal, né? Então, assim, é meio complicado, mas isso aí, eu achei a carta do Dugin que ele escreveu. É o que ele escreveu? Bastante encorajadora. Então, não foi... Porque tinha pessoas perguntando o que aconteceu agora com o Dugin, né? Ele até foi hospitalizado, mas por estado de choque, né? Então, tipo... Mas ele está bem, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que me contaram. Então, tinha gente perguntando, mas será que ele vai se recuperar? Será que vai continuar o trabalho? Com certeza. Depois eu vou dar uma repassada ali na carta dele. Então, assim, nesse âmbito pessoal bastante complicado, né? Num âmbito mais elevado, a Daria tinha sua própria importância. Ela era filósofa, né? Já tinha doutorado em filosofia. 30 anos de idade, já tinha um doutorado em filosofia, especializada em história da filosofia. Então, a tese dela foi sobre... Era sobre neoplatonismo tardio, né? No período do Império Romano. Então, não era... Então, assim... Em um primeiro momento foi retratado por várias mídias como se fosse uma menina comum. Em algumas medidas até para valorizar no sentido de terem matado uma moça comum, mas não era apenas uma moça comum, era alguém que tinha ali uma própria importância, né? Ela era, como muitos camaradas de vários países definiram, era uma soldada política, né? Ou seja, alguém que combatia no campo das ideias pela causa do seu povo, da Rússia, do seu pai, da sua família e também do mundo multipolar. Então, ela tinha também... É jornalista, né? Então, ela ia na televisão russa com alguma frequência, debatia ali, ao vivo, com os liberais russos, muitos dos quais até já fugiram da Rússia, já fugiram do país. E a gente poderia falar bastante coisa aí em relação a ela, né? Muitos artigos escritos, entrevistas, uma grande... Ela esteve na Síria, né? Durante conflito para atuar também como correspondente. Esteve no Dombás, inclusive em Mariupol, recentemente, né? Então, assim, era uma pessoa que... Alguém comentou, alguém perguntou até se no futuro ela não poderia ser aí uma presidente da Rússia, coisa do tipo. Pô, quem sabe daqui a 20 anos, né? A gente tem 20, 30 anos, a gente tem comentado aí, por exemplo, sobre a... O pessoal quer bastante que a Maria Zakarova vire presidente, né? Seria aí uma boa escolha, né? Com certeza. Mas foi alguém... Então, assim, o ataque, inclusive, o ataque terrorista, tem até uma certa dimensão simbólica, né? Porque ela era um símbolo ali de uma nova geração russa, né? Que herdaria essa Rússia, herdaria aí do Dugin, do Putin, do Lavrov, do Shoigu, etc. Pessoas que têm uma imensa importância, mas que já estão aí caminhando para uma certa idade avançada, né? E o futuro pertence aos jovens, né? Pertence aí a uma nova geração que está surgindo. O movimento brasileiro possui vários outros também, né? Hoje foi um serviço memorial ali em Moscou. Tinha ali no vídeo, nas fotos, várias pessoas até que eu conheço da internet, né? Amigos da Daria, camaradas e tal, né? Prestando homenagem. Então, assim, tem uma dimensão simbólica, né? Atacaram ali uma jovem que tem um futuro brilhante. Hoje em dia, inclusive, ela tem uma presença, tinha uma presença midiática maior até do que o pai. O pai, óbvio, tem uma importância histórica, social, cultural maior até pelos anos de carreira, né? Pela quantidade de obras que publicou, pela influência e por aí vai, né? Mas, no momento presente, ela estava mais na mídia do que o pai já, né? Ela participava de um programa de rádio, né? Que é o Consomoscaia Právida, se eu não me engano, que é, inclusive, um programa comunista, né? O minuto, a rádio é comunista, apesar dela não ser comunista, então ela também tinha uma facilidade de transitar por meios ideológicos, por, desde que fossem, obviamente, amigos da Rússia, né? Patriotas russos, etc. Ela estava dialogando com todo mundo. Então, assim, por isso ela foi um alvo também, né? O que que dá esse indício? E o fato de que a assassina, né? Segundo o FSB e segundo o Comitê de Investigação, alugou um apartamento no prédio em que ela morava, né? Então, ela estava sendo seguida, né? Ela própria. Então, ela certamente era, talvez achassem que seria mais difícil seguir o Alexander Dugin diretamente, né? Então, seguiram ela. E aí, botaram a bomba no carro do pai. Porque, se eu não me engano, nesse festival no qual eles foram no sábado, eles foram, eu acho que eles foram no carro do pai e aí iam voltar juntos, mas aí, se eu não me engano, o Dugin ficou mais tempo no evento, talvez falando com as pessoas ou o que seja, e aí ele estava voltando de carona, né? Então, ela era alvo também. Assim, esse evento todo tem uma série de dimensões, dimensões, significados, interpretações e por aí vai, né? Mas, esse é um ponto importante que eu queria colocar até para a gente ter atenção à dignidade da pessoa que morreu, porque não morreu um aparente de alguém, morreu ela que tinha uma importância própria, uma relevância já, estava caminhando aí na direção de se tornar uma das figuras talvez mais importantes da sociedade russa, da cultura russa nos próximos anos, né? Então, esse é um ponto que eu queria, que eu acho importante fazer. O segundo ponto que eu queria fazer é em relação às reações quanto ao caso, né? Bem, eu acho que a primeira reação relevante foi da Maria Zakarova mesmo, né? Isso entre figuras, na verdade, minto, a primeira reação relevante foi do Denis Pushlin, que atualmente é o chefe de Estado da República Popular de Donetsk, né? Que deplorou, evidentemente, o atentado terrorista e apontou para a SBU, né? Para o Serviço de Inteligência Ucraniano, né? Aqui é importante fazer um parêntese e, na verdade, o Estado Maior de quarta-feira. A gente vai se aprofundar em alguns temas, a gente vai convidar o Lucas Leirós, que é membro da Nova Resistência, né? É cristão ortodoxo também, fala russo, ele escreve para a mídia do BRICS, né? Para a mídia chinesa também. Então, a gente vai conversar um pouco mais, porque agora está tendo muita notícia, matéria, etc., sobre o Dugin, sobre ou ele ser o guru, ou ele não ter nenhuma relevância, a gente vai abordar um pouco isso, mas eu já vou adiantar um ponto, é de que na Ucrânia, de fato, ele era uma figura bastante notória. Por quê? Porque a gente pode dizer que aquele levante no Dombás, em 2014, teve uma imensa influência do Dugin, o Dugin, ele, em certo sentido, ajudou a empurrar a situação. Qual é a evidência? A evidência que existe em relação a isso, inclusive, é oferecida pelos próprios ucranianos. Então, por exemplo, quem foi o líder do levante em Donetsk, quem liderou a ocupação de prédios, etc., foi o Pavel Gubarev, que ele foi nomeado ali o prefeito do povo de Donetsk, assumiu para ser esse título, daí ele foi sequestrado pela SBU, mas como isso era o começo ainda da situação, felizmente conseguiram convencer o governo ucraniano a liberar ele. O Pavel Gubarev, alguns anos atrás, era membro da filial do movimento internacional eurasiano na Ucrânia. O Andrei Purgen, que era também, acho que foi uma das primeiras lideranças ali de... de Lugansk ou de Donetsk, era do movimento internacional eurasiano. Tem foto deles com camiseta do movimento. E nesses primeiros meses, inclusive, eles se reuniam, eles e outras figuras que vocês vão encontrar ali em listas de lideranças ali, das ocupações de prédios, dos cargos ali de governo de Donetsk e Lugansk, eles se reuniam com o Dugin pela internet, inclusive para se comunicar, etc., etc. Então, assim, na Ucrânia, ele é... sempre foi considerado um grande alvo, uma espécie de inimigo público. O movimento dele foi banido da Ucrânia anos antes do Maidan, e ele nunca... e ele desde então não colocou os pés na Ucrânia. Eu não me lembro quem perguntou isso a ele, eu não sei nem se fui eu ou se foi algum outro conhecido, por que que ele nunca, nos anos recentes, não havia colocado o pé na Ucrânia. Ele falou, porque se eu colocar os pés lá, vão me matar. A gente tem que recordar que a SBU conseguiu matar figuras extremamente populares ali das milícias de Donetsk e Lugansk, como o Givi, o Motorola e alguns outros. Por quê? Porque quando houve esse levante, não houve expurgo em Donetsk e Lugansk. Então, tinha muita gente que era dos governos sob o Estado ucraniano que continuou nos seus cargos, como sleeping cells, como células adormecidas, como inimigos adormecidos. Em relação a isso, inclusive, tem algo importante em relação a esse atentado, que é o que a gente tem comentado há muito tempo aqui, a entrada dos refugiados. a Rússia colocou uma política em certo sentido portas mais ou menos abertas, são refugiados, são do próprio povo, isso até por conta de uma política de Estado, de uma estratégia também, de relações públicas, mas também de integração entre russos e ucranianos.